Meu Deus, tá chegando na ladeira, Jesus! Ô motorista, venha pegar o jumento! Oi, cachorro! Eita, Jesus! É mesmo! Oi, chegou o coração, a serenão, olha, nessa ladeira! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A estrada, a pista é boa, vê que situação! Eita, mas não tem quem bota um barro, não é, não? Eita, meu Deus! Vendo na hora, cai! Ai, Jesus! Ai, Deus! Ai, meu Deus! Me dê a corda, agora eu... Eita, meu pai! Eu conduzo aqui a direção! Ei, não! 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 Esse bicho tem dificuldade de ver a estrada! Não! Não! Vai dar vida! Não eu estou... Não me pareço! Não ando não, eu não ando não, eu tenho medo. Não ando? Eita, Jesus. Eita, mãe, solta, mãe. O cura, racu. Oxe, doido, calma, vai ter que passar. Vai fazer o quê? Vai arrebentar pra gente passar. Ai, meu Deus. Eita, Jesus. Vai, mãe, caiu dentro. Meu Deus. Solta. Eita, meu Deus. Eu tava dentro do buraco, mulher. Pelo amor de Deus. Eita, Jesus, na beira do calçamento. Mulher, vai. Vai, agora pode ter. Mulher, eu tô de que eu já chorei, pela amor de Deus. Eu não tenho medo. Não, agora ele tá de boa. Aqui, ó, no calçamentozinho. Eu tenho medo. Eu tenho medo de medo. Meu chico me deu uma dor. Ai, Jesus. Me deu uma dor grande.